Ela brota lá no dozinho docinga junto com as amigas loucas Tá perdida no mão dela, tá perdida no mão dela De lançar na boca Ela é foda, sou não na rola 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 Ela brota lá no dozinho docinga junto com as amigas loucas Tá perdida no mão dela, de lançar na boca Ela é foda, sou não na rola Ela é foda, sou não na rola Ela é foda, sou não na rola Ela é foda, foda, sou não na rola Ela é foda, 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 foda Ela também é foda, 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 foda Vai, malária, tá com essa direta Vai, pirária, vai, malária, tá com essa direta De louca de lança Cara de própria que me ama louca Já bateu na minha cara por causa da sua cabuta Ela é folgada e às vezes ela surta Me mandou embora de casa e me fez morar na rua Voltei, pasco, voltei, pasco A garota senta com a chota e a juju com a boca junto Voltei, pasco, voltei, pasco Vou lá pro doze do singa porque lá é um maluco Paredão do doze Aê, aê, sai Solta o bique O beck Meu binte, caralho Calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do site, tá Que momento, site Bombou Deus me livre Socorro Vai, vai, vai Tchau 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 Tchau